Eu não posso dizer para você, vá para a rua, eu não posso, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. O que é que eu posso orientar nesse momento como comunicador? Se você pode, se você pode ficar em casa, por favor fique. Por favor fique. Cuide do seu pai, de sua mãe, dos seus avós. Se você puder ficar em casa, fique. Mas se querem você e seus colegas, a gente precisa trabalhar. Eu preciso estar aqui. Os meus colegas precisam estar aqui. Os repórteres, a Mayara está na rua. Terminando a lei, ela vai colocar uma máscara, usar um gel, um álcool em gel. É o máximo que a gente pode fazer. A gente precisa trabalhar. Mas se você pode ficar em casa, deve, deve se cuidar. Todo cuidado é pouco. Lá em casa nós adotamos agora, na garagem já não passa mais com sapato. Eu estou deixando sapato, estou deixando até terno, sabe? Para poder entrar na minha casa. Aí, álcool em gel, passo na cara, o que puder, sovaco, e dou um cheiro do meu filho e um beijo na minha mulher. Isso todos os dias. Essa é a minha rotina, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Eu sou um velho. Eu estou no grupo de risco. Eu tenho medo de morrer. Eu sou doido, mas não sou suicida. Eu tenho medo de morrer. Você acha que não? Eu convivo com muitas pessoas no meu ambiente de trabalho, graças a Deus. Eu tenho muitos amigos aqui que não podem parar. O que é que eu posso recomendar? Volto a dizer, preste bastante atenção nas minhas palavras. Se você puder ficar em casa, fique. Eu não posso. Você pode ficar em casa, Otória Pôr? Não. Michelle Obama? Samurai? Não. Toma, Migurete? Não. Jumento? Não. Nem o jumento pode ficar em casa. Saca onde é que você estava. Meu filho, já virou desinteria já. É.